Fala galera, beleza? B.M. Game na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Moutini e Pirata Survival Links na descrição, se liga nos nossos canais parceiros, parceirão inscreva-se, deixe seu like Compartilha com seus amigos, tamo junto é nóis, tá começando a chover aqui Não sei se esse vídeo vai rodar hein Ih rapaz, morreu pro vídeo também Tá chovendo no jogo, tá chovendo aqui Vamos, e até onde dá galera? Começar a mohar aqui, eu entro pra dentro, paro o vídeo e a gente continua amanhã No dia seguinte, beleza? Como vocês viram, a gente construiu o Pombal, tá? A nossa série do zero aqui, continuando Nosso diário do pirata E a gente tem uma missão que vai valer pra gente aí 17 moedas B.M., vai fazer a missão agora? Olha, eu acho que não é aconselhar fazer a missão agora Até porque, analisando os marujos aqui, a gente só pode ter Agora a gente já tem um aqui, rapaz, eu não puxei ele não Puxa pra tripulação aí, meu filho A gente só pode ter três marujos, né? Vamos focar Opa, alojamento? Não Ainda não, tá? Uma parte muito importante no game que você tem que entender e aprender É sobre bancadas e depósitos Pra início de jogo, você tem que ter os seus depósitos pra ter espaço, pra guardar as coisas Você tem que ter seus baús também, beleza? E tem que ter bancada pra construir as suas armas, certo? Então, visto isso, eu vou abrir aqui as bancadas pra mim ver o que que tá destruído Se tem alguma ainda destruída Não, não tem Todos aí bonitinho Temos aí a mesa de carpintaria Temos a marmoraria Temos a... A gente falou dos depósitos em um dos vídeos Então, a gente vai falar das bancadas, ó Temos a mesa de carpintaria, que é onde a gente fabrica aí As tábua Mas é só isso, Demi? Não, tá? De acordo com que você vai evoluindo a bancada, vai aparecendo mais Beleza? Temos a marmoraria Que é onde a gente fabrica blocos de pedras Em geral E martelos Adoro os martelos, tá, gente? Os melhores aí pra dar dano crítico Tá? Era Até você desbloquear outras áreas E conseguir martelo de jade e tacar pro tribal Que é sensacional Mas, enfim Temos o secador de couro Onde a gente vai produzir As peles Os couro, na verdade Tanto couro quanto corda Temos o tear Onde a gente produz os rolos de tecido Os panos, né? Que a gente precisou ali do pano Se a gente tivesse a bancada A gente poderia produzir Através da cana Produzir o pano O tecido de pano Temos a fogueira Já tá liberada pra gente A gente faz a carne cozida Desse lado O álcool E carne cozida Mas aqui a gente precisa de aprimorar, tá? Íncones Vermelho Que tem um símbolo da bancada Igual tá ali, ó Significa que quando a gente precisa aprimorar Pra liberar esses itens Ok? Então temos aí o canteiro Onde a gente planta Tá? Não, é o canteiro A gente vai cantar Ele canta Vários de música pra gente Porque ele é um canteiro Entendeu? Piada bosta Ai, se você riu dessa viada Mas é muito idiota Mas é muito retardante Mas é que Voltando Temos o coletor de água Ai, eu não aguento A gente enche aí o nosso cantil E faz as infusões Beleza? Por isso a importância dos cantils E do plantar Por esse começo de game Pra gente fazer as infusões Mais sete infusões pra gente E sim, tá? Uma infusão come um cantil E gasta um cantil Então A gente tem que ter bastante Temos aí a fundição Não dá pra abrir ela Mas é onde a gente vai produzir As barras de ferro Quer dizer De cobre Os lingotes de cobre De bronze É onde tem os machados Pra gente produzir Que é essencial Temos a oficina Onde produzir os rebites de cobre Pregos Não, pera Rebite e prego É uma coisa As ferramentas E por aí vai A gente vai descobrindo Aos poucos Mês de abalismo A gente faz pomadas Enfim Corativos Oficina de armadura Onde produzir as nossas roupas As nossas proteção Forja Onde a gente forja As nossas armas De armas brancas E oficina de armas Onde a gente produz Usa as armas de fogo E cozinha Que sinceramente Não tem importância Praticamente nenhuma Não necessariamente Tá Então beleza Entendidas as bancadas Agora Demi É O que é mais importante De precisar mais Nesse ponto do jogo Olha cara Igual eu falei Bancadas Em Depósitos Tá Vamos ver Na nossa Aqui O que a gente consegue Construir Não é que eu fui errado Tá Vamos aqui na casinha E vamos em Oficinas Marmoraria Três Três Tábuas De bambu Secador Que falta No caso Uma pele fina Sete pedras Sete pedras De calcário Para ser mais exato Secador de couro Três tábuas E vinte e três Fenos Feno Olha É Cana Tear Bambu Couro fino Corda Fundição Aonde a gente vê Como é que a gente vê as coisas Tropa Seguinte O próprio jogo já te mostra Do tear Para cá Tudo pedra Pele De bambu De cana Pele fina Couro fino Né Já na fundição Mudou O couro A corda E A pedra Aqui já está pedindo Bloco de xisto Tá Já é Recursos De nível 2 Corda de juta E Couro grosso Tá São recursos De nível 2 Beleza Então daqui Para frente Por enquanto Esquece Até você Construir A parte Que é Recursos Nível 1 Beleza Então construiu Aqui as partes Nível 1 A gente vai dar Uma melhorada No nosso negócio Mas a gente Precisa ainda Da fundição Né Para a gente Produzir Machados De cobre Né Para Porque um Machado de cobre É equivalente A 3 De bambu Então se a gente Tem os 3 Machados de cobre É como se tivesse 9 de bambu Sem contar Que eles tem Uma durabilidade Bem maior Né E uma resistência Bem maior No caso Eles vão durar Muito mais Que os outros E vai te gastar Menos recursos É assim Eu acho Né É o que eu acredito Vamos indo Para a frente Nas outras oficinas Ó Até a forja Né Isso aqui A gente vai falar Depois Isso aqui A gente não tem Porque aqui Já vem recursos Nível 3 Já é outra história Beleza Vamos focar Nos recursos De nível 1 Então isso aqui Já tem que fazer Marmoraria Secada de couro E tear Beleza Vamos em depósitos No mesmo processo Para os depósitos A gente vai aplicar A mesma regra Aqui tá Não Nenhuma Então Todos os recursos Nível 1 Então galera É o seguinte Ah eu vou na localidade Qual recurso Eu vou saber Que levar Recursos que você Vai utilizar Para poder fabricar Bancadas E depósitos Beleza Então tipo assim É simples Pedra você vai precisar Bambu Precisar Ok Coro fino A gente vai precisar Taba a gente vai precisar De bambu Corda a gente vai precisar Tá aqui os recursos Que a gente vai precisar Galera Pano a gente vai precisar Beleza Prioridade Depósitos Ou bancadas Olha Muitos recursos Aqui dos A gente vai olhar Da seguinte forma Prioridade Depósito Por que a gente precisa Construir os depósitos Ó Temos aqui couro grosso Ó couro fino Né E de recurso Diferenciado Mais diferenciado Que é só o couro fino Tá A gente vai precisar De muito bambu Olha a quantidade De tábua Tá Quantidade de pedra Então O nosso foco Vai ser bambu E pedra Praticamente Vamos ver aqui Os depósitos As bancadas Né Pedra Bambu Corda Então tá aí galera Foco Pedra Bambu E corda Projetos A gente não tem Depósitos Oficinas É difícil Vamos em edifício Né Onde a gente Se depara Que a gente precisa De mais cordas Bambu Uma outra coisa Que dá pra gente fazer Deixa eu ver Aonde que tá Mobília Isso Mobília A gente conseguiu Um prego Só que a gente vai precisar Das tábuas de palmeira Caso encontre Pegue Porque Porque É o ponto De surgimento Tá Se você Entrar Na sua base Você vai aparecer Aonde estiver Esse Ponto aqui De surgimento Tá beleza Tá beleza Então a gente Precisa de que De taba Pedra Corda E etc Então a gente Vai fazer o que Vamos pegar aqui Esses dois machados Esses machados Aqui Picareto Que a gente tem Vamos sair pra fora Qual que é o Foco que eu quero ter Aqui agora galera Olha é o seguinte A gente não sofre Raid ainda Mas a gente já tem Que começar Se preparando pelo Raid Então Vamos soltar um Automático E ferramentas na mão Tudo que é pedra Que é bambu Que tá ao nosso redor A gente vai pegar Porque a gente vai utilizar O espaço aí Pra fazer outras coisas Que nem a gente tem Oito depósitos Se eu não estiver enganado Pra ser implementado No game A gente tem As bancadas Então a gente vai precisar De piso E pra fazer piso Nesse jogo É doido Tá Doido Tá Pra fazer parede Pior ainda Olha só isso Quatro bambus Seis canas Pra gente produzir Esses pisos aí Vai ser demorado Vai ser doido Com esse negócio Então olha É o seguinte Pra não ficar Um vídeo chato Eu tô muito conversando Pra gente não ficar Aqui vendo Esse farm maravilhoso Lindo Gostoso Eu vou dar um time No vídeo Vou farmar tudo aqui Aí eu volto Depois de pronto Ok Prontinho Clicando no automático Não há nada Recurso para coletar Tem uns machado E picareta Então Coletamos tudo que tinha Tinha até bem pouco Eu não sei se a gente Vai ter as canas O suficiente Tá Mas a gente precisa Tem quantos depósitos Não vou contar Aqui os baús Então pedra Um pano Dois materiais Três metal Quatro armas Cinco Armaduras Seis químicas Sete A gente precisa de sete pisos Vou começar por aqui Tá Porque o nosso forte Vai ficar aqui Né Vai ser o nosso cofre Nossa A gente já pode Colocar três Galera É Tá mole Não esse aqui não Tá E cana A gente viu Que a gente consegue Na ilha do bambu Né galera Dá pra conseguir A cana Lá na ilha do bambu Top demais Então Eu não sei se a gente Vai lá Dá uma farmada Ou se a gente Encerra esse vídeo Por aqui mesmo Nossa Essa dama Eu gostei Três pisos Cara Que chato Galera Eu vou encerrar O vídeo por aqui O vídeo tá pouco Foi bastante informação Espero que tenha ajudado Quem tá começando Deixa aquele like Maroto Se você não deixou ainda Se inscreve Se você é novo No canal Um beijo Um abraço E Tchau Obrigado